Olá gente, me chamo Juliano, eu sou da área de meio ambiente aqui da Romanel. Aqui na Romanel a gente tem a classe seletiva que aborda dois temas, tanto ambiental quanto social. Na parte ambiental é separar o material comum do reciclado. O intuito disso é mandar todo o material reciclado para a cooperativa de cotia, que é a parte ambiental. Já no ano que diz respeito ao social, todo o material coletado pela cooperativa é doado pela Romanel. É um trabalho social que a Romanel tem com a cooperativa de cotia. E esse material agrega na renda de 50 famílias que são os cooperados. Então isso é uma parte social do trabalho com a Romanel.